Daniel de Moraes Barbosa foi mais uma vítima da guerra entre torcidas organizadas. Noite de sábado, entre 10h30 e 11h. O jovem Daniel, de 26 anos, estava curtindo uma festinha, uma resenha, entre amigos, nesta rua aqui no Residencial Montreal, na cidade de Goianira. Ele perdeu a vida, pelo que se sabe até agora, digamos assim, de graça, sem ter nada a ver com a história. Para contar esse triste caso, a gente precisa voltar umas horas antes. Pelos relatos que se tem na investigação, relatos preliminares, tudo teria começado com uma briga de torcidas organizadas. O pessoal da torcida organizada do Vila Nova, aqui na cidade, teria passado perto de onde estavam alguns integrantes da organizada do Goiás, também aqui na cidade, e teriam proferido ameaças. Um bate-boca, um negócio ali teria rolado. Mas aí teria ficado nisso. Nisso, um dos torcedores da organizada do Vila Nova, inclusive trajado com a camisa da organizada, veio aqui para essa resenha, para o local onde o pessoal estava. E aí, o pessoal da torcida organizada do Goiás, quis cobrar a pisada, entre aspas. Mas, eles foram atrás desse integrante da organizada do Vila Nova. Sabendo que ele estaria sozinho, não estaria com os outros membros da organização, da torcida, eles foram no encalço. Quando eles chegaram aqui, aqui eles teriam encontrado o cara vestido com a camisa da organizada do Vila Nova. Como é o que eles fazem aí, na disputa, por território, para querer aparecer o tal do troféu, para colocar hoje, principalmente nas redes sociais, que é o tomar a camisa, a bermuda, o que for, da organizada e demonstrar a força. Assim, eles fizeram. Dois irmãos e mais um terceiro envolvido. Os dois irmãos, um, inclusive, ali vestido com a roupa da organizada do Goiás, inclusive, foi o que matou o jovem Daniel, eles vieram. Quando eles estavam indo embora, as pessoas que estavam na festa, sem entender o que era aquilo, foram para cima. Iniciou-se uma briga. Essa briga termina com golpes de faca. Faca esta, inclusive, que foi apreendida pela polícia, com o criminoso que matou o jovem Daniel. Por volta de 11 horas, a polícia militar é acionada e chega exatamente aqui no local onde eu estou. E essa ocorrência termina com dois presos. Como tudo se deu, Capitão Davi? A polícia militar foi acionada por populares, né, versando sobre uma suposta briga com diversos indivíduos gritando e tal, e que os autores seriam indivíduos aí pertencentes à torcida organizada, que teriam se deslocado aqui até o local com o intento de tomar uma camisa, né, de uma pessoa que estava aqui nessa festa. E houve uma briga generalizada e ele, junto com outro autor que estava junto com ele, desferiram um golpe de faca em algumas pessoas. E nessa conduta criminosa dele, um indivíduo foi a óbito e duas pessoas que tentaram ali impedir a briga também foram atingidas, né, por essa arma que é utilizada por ele e foram socorridas para o gol. O indivíduo que veio a óbito, Daniel, digamos assim, morreu de graça. Sim, segundo diligências realizadas pela equipe da polícia militar, esse indivíduo que foi atingido, que não resistiu aos ferimentos, ele estava participando aqui da festa, não tinha ligação ali pré-existente com esse desentendimento, e ele, no momento, ele apenas tentou apaziguar a situação. Vocês saíram aqui em diligências em busca desses dois suspeitos. Conseguiram encontrá-los? Como é que foi? Sim, a polícia militar empreendeu uma série de diligências e conseguiu realizar a prisão em flagrante desses dois indivíduos, apreender a faca utilizada no crime e também o veículo que eles empreenderam fuga. O autor, confesso, é Hilton Rufino Cardoso Guimarães. Ele foi preso em flagrante e assumiu que matou por causa de brigas de torcidas. Ele responde por um homicídio consumado e dois tentados, né, aí a questão das torcidas pode ser um agravante, né, na pena dele, e já está à disposição do Poder Judiciário, ele está preso, o flagrante foi convertido e a gente tem dez dias para finalizar o inquérito. A polícia apura todas as possíveis linhas de investigação. Lógico que vai ter que diligenciar para comprovar isso, comprovar essa vinculação dele à torcida organizada, mas a gente não descarta, não. E aí